Oi, oi! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um tutorial. Dessa vez eu vou ensinar a fazer um short saia, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de usar short saia e eu acabo não achando no mercado um que eu realmente goste. Então eu vou trazer pra vocês como fazer, eu achei bem fácil. E é isso, vem comigo! E é isso, vem comigo! Nós vamos começar colocando o molde no tecido e colocando vários alfinetes pra que ele não escape e você consiga fazer certo. Uma coisa que eu nunca mostro é como que eu uso as réguas. Então dessa vez eu tô usando pra fazer o contorno, pra que ele fique mais retinho e não fique aquela coisa tremida. Então na hora de cortar fica mais fácil. Ao meu ver. Depois que eu fiz tudo isso, eu posso começar a cortar. eles vão ficar assim, você tem que fazer isso quatro vezes. Duas partes da frente e duas partes de trás. Depois que você fez isso, é hora de você fazer a parte da saia. Eu fiz um grande retângulo, dobrei ele ao meio, no tecido dobrado ao meio, alfinetei e passei o giz ao redor pra marcar onde eu queria cortar. Eu não tinha deixado a margem de um centímetro, que é pra corte. Então eu deixei ela um pouquinho a olho, mas você pode medir ela um centímetro, mas é um dedinho, algo bem simples. Feito isso, é hora de cortar. Depois cortado ele vai ficar assim. E aí vem o coça. O coça também vai cortar duas vezes. Vai medir com a régua certinho. Eu deixei um pouquinho maior, porque eu tava achando que ia ficar pequeno na roupa. Então eu deixei ele um pouco maior, mas não muito. Aí depois disso é só cortar. E assim ficaram todos os moldes. Quatro partes dos shorts, pós e uma saia. Agora nós vamos começar a costurar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é costurar a parte do gancho. E aí você junta a parte da frente com a parte da frente e a parte de trás com a parte de trás. Não tem erro. Então você costura. É gancho, porque ele forma um gancho se você olhar direitinho. E aí você costura essa parte. E ele vai ficar assim. Uma abertura. E aí é a hora de você colocar a saia. Eu coloquei a parte da frente. Eu coloquei ela do avesso. Com a parte do avesso pra parte certa. Porque aí depois eu virei. Eu não sei explicar como eu fiz. Eu não consegui mostrar na imagem. Mas eu virei. Mais ou menos como tá aí. E aí eu costurei as laterais. E aí eu costurei as laterais. E ficou assim. Pronto pra eu virar pra ficar do lado certo. E aí eu já costurei a parte de trás junto também. Pra fazer a viradinha certa. E assim já dá mais ou menos pra gente ter uma ideia. Mas aí faltou a parte que vai a sua coxa. Essa é a última pra ela ficar mais certinha. Então você alfineta ela. Porque quando você virar o shorts. Você já vai ver onde que é. Que vai ficar a parte da frente com a parte de trás. Alfineta certinha as duas partes. E passa a costura. E aí A CIDADE NO BRASIL E aí é a hora de você costurar o COS. O COS eu prendo ele na frente e deixo a parte de trás, porque quando eu virar ele vai ficar uma dobrinha certinha, sabe? É como se eu estivesse costurando pela frente. É necessário. Ao meu ver eu costuro pela frente mesmo e viro ele, que aí ele fica correto. Aí é assim que ficou com o COS. Aí chega a hora de colocar o elástico. O elástico, ele esticado, tem que dar uma volta na sua cintura. E aí você vai dividir ele em quatro partes. Pra que nessas quatro partes você prenda cada parte em um ponto da saia, pra ficar mais fácil. Eu costurei ele no cantinho pra não perder. Mas isso é opcional, não precisa. Se você achar mais fácil que não precisa, não precisa. E aí eu coloquei as quatro partes na saia. E costurei. Como eu fiz o COS, eu só virei uma parte do COS pra dentro, pra que ele cobrisse esse elástico. E o elástico não ficasse solto, feio, aparecendo. Por isso que o COS é sempre uma boa opção. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí foi assim que ele ficou. Aí agora vem uma parte que é um detalhezinho meu, que eu vou colocar seis botões na frente da saia. Por quê? Porque eu achei que ia ficar bonitinho, ia ficar mais diferente, não ia ficar uma coisa tão seca e lisa. Então eu optei por colocar. Eu vou colocar com a linha vermelha, porque eu não tava afim de fazer, eu queria fazer uma cor mais diferentinha, pra ficar melhorzinha. Aí eu medi as laterais, pra deixar dos dois lados iguais a partir da costura. E meio que eu olhei como que ia ficar cada botão. Aí, pra costurar o botão, não tem erro, é a mesma coisa. Você começa passando de baixo pra cima, e você passa dentro dele mesmo, pra ele formar uma camadinha, pra que ele não saia a sua própria costura. E aí você vai passando, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Até você sentir que ele tá bem grossinho e bem firme, de forma que ele não vai sair. E você dá o pontinho final embaixo. Bom, foi esse o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi bem fácil de fazer, não tive grandes dificuldades. O meu único problema foi que eu esperava que ele ficasse uma cintura um pouco mais alta, mas eu acabei calculando mal. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês verem meu molde, façam um pouquinho mais alto, pra ele não ficar tão pequeno. E eu acho que foi só esse o erro. O restante deu tudo certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixa aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo pra me ajudar na divulgação. É isso, beijo. Tchau, tchau.